Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pequeno Buda. É um prazer imenso estar aqui com você. Hoje eu venho trazer uma reflexão baseada em mensagens desse pote. Eu tenho aqui 365 mensagens. A ideia é pegar uma dessas mensagens aleatórias e falar um pouquinho sobre ela. De uma forma livre, de uma forma aberta. Para que a gente possa ter aí um momento curtinho. Mas um momento onde a gente possa pisar um pouquinho no freio e refletir sobre o assunto. Eu conto, lógico, com os seus comentários. Então comenta, participe, esteja comigo. Compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você achar que estão em sintonia. Tá bom? Então eu vou abrir aqui o nosso potinho. Vou pegar uma mensagem. Vamos lá? Nossa primeira mensagem. Semei uma ideia e colherá uma ação. Semei uma ação e colherá um hábito. Semei um hábito e colherá um caráter. Semei um caráter e colherá um destino. Bom, a pergunta é agora em cima dessa mensagem. O que você está semeando no seu dia a dia? Lembre-se que aquilo que você colhe hoje tem muito a ver com aquilo que você semeou, com aquilo que você está aceitando em sua vida, aquilo que você está deixando a porta aberta, né? Querendo ou não, se algo acontece é porque você, em algum momento, aceitou. Você criou uma certa situação, né? Então, no nosso dia a dia, eu tenho aí a possibilidade de plantar sementes de amor, sementes de perfeição, sementes de alegria, sementes de abundância, sementes de saúde, sementes de cura, sementes de compaixão, sementes de generosidade, sementes de belos sorrisos. Eu posso plantar tantas belas sementes? Imagina você em um local onde a terra é fértil e você pode ir plantando cada uma dessas sementes. E agora, quando você planta a semente do amor, o que você vai colher? Você vai colher amor. Isso é inevitável. Porque é o que você está dando para o universo. E todos nós somos pura vibração, pura energia. Se eu dou generosidade, eu vou colher generosidade. Se eu dou riqueza, prosperidade, se eu emano essa frequência, o que vai voltar para mim? Mais riqueza, prosperidade, abundância. Então, devemos prestar atenção naquilo que nós estamos plantando e emanando. Veja, nós temos muitas vezes o hábito de reclamar por tudo. Reclamamos, reclamamos, reclamamos. Mas toda vez que nós reclamamos, nós estamos dizendo que nós somos ingratos. E nós estamos amaldiçoando aquilo que nós temos, aquilo que veio para nós. Então, nós precisamos inverter isso. Um hábito, ele deixa de ser um hábito quando nós entendemos que ele traz consequências. E neste momento que nós compreendemos isso, esse hábito torna-se uma escolha. Por exemplo, se eu estou fumando, beleza, eu fumo, eu gosto, né? Libera dopamina, enfim. A pessoa ama fumar. Só que ela sabe que aquilo vai trazer certas consequências para ela. Se não trouxer nessa vida, gente, na outra, ele pode comprometer o corpo espiritual dele. E pode servir com reflexos. Mas é uma escolha. A partir dessa consequência, ele vai entender que levar um cigarro à boca é uma escolha. Quando nós despertamos ao amanhecer, nós temos a possibilidade, a possibilidade de escolher, né? Escolher ter um dia positivo e alegre ou um dia horrível e destrutivo. O que que você está escolhendo? Então eu despertei, abri meus olhos, respirei. O que que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo ter um dia abundante, um dia alegre, um dia onde eu vou colher muitos sorrisos, onde eu vou ser generoso, bondoso, alegre, onde vai ter compaixão, onde eu vou me doar, onde terei propósito de vida, onde serei alegre. São escolhas. Ou não, eu escolho o contrário. Ah, que saco. Mais um dia. Que porcaria. Ah, eu vou ter que encarar tal pessoa. Ah, vou ter que ir até tal lugar. Ah, isso. Ah, aquilo. Olha lá, quanta desgraça você está plantando e colhendo. Olha, olha, olha como é, gente. Então pense o seguinte. Antes de falar, você pensou. Antes de falar, você pode cancelar. Então, veio um pensamento, uma situação na sua mente, e aquela não é mais a energia, né? Não é mais o que você está querendo vibrar. Você vai dizer para si mesmo que você cancela, que não é aquilo. Que não é aquilo. Ou que aquela informação nem é sua. Fala, vaza daqui, eu cancelo, eu não quero mais. Acabou. Agora, a partir do momento que vem o pensamento, e você projeta a sua energia, a sua emoção naquele campo, você aceita aquele pensamento, você está escolhendo. Consciente ou inconscientemente, você está escolhendo aquilo. É o que você está plantando e é o que você vai colher. Então, a partir do momento que você aceita, você cristaliza. E ao cristalizar, já foi feito, gente. Já foi feito. Nós, como co-criadores da nossa própria realidade, nós podemos escolher. Realizar, sim, um bom plantio em terra fértil. Ou realizar um plantio destrutivo e egoísta. Não! Não queira ser mais um egoísta nesse mundo. Já está cheio de egoístas. Essa é a maior doença da humanidade, o egoísmo. E o egoísmo, ele não leva a lugar nenhum. Então, é o que eu sempre digo. É o que os mestres sempre disseram. Olhe mais para si mesmo. Transforme a sua energia. Veja, quem está co-criando a situação que está vivendo é você. Se hoje você não gosta da sua situação, da situação da qual você se encontra, seja no trabalho, seja no relacionamento, enfim. Você tem que tentar mudá-la. Se você está vivo, viva, é sinal de que você consegue dar um passo à frente. É sinal de que você tem poder de escolha. E querer, nesse caso, é poder, sim. Então, respira fundo. Respira fundo. Visualize como um verdadeiro observador da sua co-criação. O que está acontecendo? Por que você está colhendo tudo aquilo? E sem julgamento, sem se cobrar tanto? Pense em como mudar. Se hoje eu estou aqui, amanhã eu quero estar lá. O que eu devo fazer? E o que eu posso fazer? Talvez o que você pode fazer hoje seja muito diferente do que você poderá fazer amanhã. Porque a partir do momento que você co-cria e projeta isso para o universo, as infinitas possibilidades começam. Começam a se manifestar, a trabalhar. E grandiosas possibilidades podem chegar até você. Mas você precisa mudar aqui. Mudar aqui. Então, gente, que nós possamos, sim, possamos, sim, ter boas ações nesse mundo. Para que nós tenhamos boas escolhas. Para que nós sejamos conscientes. Essa é a palavra. Conscientes como verdadeiros filhos de Deus. Porque todos nós podemos e todos nós estamos aqui para manifestar essa felicidade. Acredite você ou não, todos nós estamos aqui para sermos felizes. E se hoje você está numa condição de que não pode ajudar, que você está trabalhando muito mais a sua energia ômega do que a alfa, então, deixe-se ser ajudado. Ajudado, estude. Vá atrás. Mude a sua frequência, a sua energia. Seus átomos carregam informação. Pura informação. E para mudar, você precisa criar um novo mindset. Você precisa entender quem você é. Você precisa cancelar aquilo que já não te faz bem, para que você possa integrar algo totalmente novo. E você pode fazer isso. E eu lhe falo com certeza absoluta. Você pode. Estamos aqui para sermos felizes. E eu conto com você para que isso aconteça. E para que, através da sua felicidade, você possa compartilhar com outros. Para que esses outros também possam plantar as suas sementinhas. E assim, no momento exato. Porque todos nós temos o nosso momento. Enquanto o momento não chega, nada acontece. Mas quando o momento chega, o verdadeiro mestre se apresenta. Não é assim? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos fazer escolhas assertivas, ok? Hoje eu lhe convido para conhecer, caso não conheça ainda, o livro Zen no Meio do Furacão. É um livro com 104 páginas, 33 temas diferentes, para que você possa se conhecer, buscar por um propósito de vida. Para que você possa ter mais qualidade de vida, qualidade de saúde, de bem-estar. Para que você possa buscar, sim, a sua felicidade. Eu sou grato por este momento. Sou grato por estar aqui com você. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal. Um grande beijo. Namastê. Vitória sempre, na luz de Deus, que nunca falha. Respira e não pira.